Eu não acredito, eu te dava de tudo Por você eu revirava até o mundo Hoje eu quis fazer uma surpresa Te dando uma aliança que comprei Mas olha o que eu achei No cartão perdido o endereço No verso dele tinha um texto Que dizia te amo pra sempre De um fiel cliente Pra Sandrinha Polidense No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De Sandrinha Polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando eu vi você esfregando Na cara de outro aquilo que é meu No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De Sandrinha Polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando eu vi você esfregando Na cara de outro aquilo que é meu Sandrinha e cê mata eu Sandrinha e cê mata eu No cartão perdido o endereço E no verso dele tinha um texto Que dizia te amo pra sempre De um fiel cliente Que dizia te amo pra sempre De um fiel cliente Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando eu vi você esfregando Na cara de outro aquilo que é meu No local indicado No local indicado Uma foto na frente Que hoje tem show De Sandrinha Polidense De Sandrinha Polidense Meu mundo acabou O chão desapareceu Quando eu vi você esfregando Na cara de outro aquilo que é meu Sandrinha e cê mata eu Sandrinha e cê mata eu Sandrinha e cê mata eu E aí, o que é isso, amor? Cresadelo Ai, é cansaço, meu amor Não dá? Hum Amém Amém